E aí galera, é nóis, estamos indo embora aí, hein? Vamos juntos aí. E aí Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus, que está por vir. E basta ouvir, as promessas do Pai vão se cumprir na Tua vida. E serás o melhor de Deus, que está por vir. E serás uma grande nação. Abençoado por onde quer que for. Tô família, prosperarei. Quando se foge às estrelas do céu, assim será a dor de cima em céu. Levanta, levanta, sai da Tua tenda. Busca o milagre que tem reservado pra Ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da Tua tenda. Busca o milagre que tem reservado pra Ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu. E serás uma grande nação. Abençoado por onde quer que for. Abençoado por onde quer que for. Tua família, prosperarei. Toda se volte às estrelas do céu, assim será a Tua descendência.